Ei, 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 ei Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano Jay Aluk te matou Siempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, tem trap Se você não sabe a dança, então o ring Esse cara é invejoso, tá chateado Mas não tem meu swing Mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse link Jay Aluk vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga E você arrumou brilho Cheia a look te matando Com a levada camomila Você não é só metade Você fala do bailão Como que não é bailão Levanta aí o paredão